Livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, capítulo 4, quarta e última parte. Viver com ousadia, redefinir o sucesso, restituir a vulnerabilidade e buscar apoio. Ao examinar como os participantes da pesquisa abandonaram a visão viking ou vítima e passaram a abraçar a vulnerabilidade, notou-se uma diferenciação clara entre os que agiam dessa maneira porque foi o que aprenderam e os que se renderam a ela como consequência de um trauma. Definitivamente, a pergunta que melhor confronta a lógica por trás da visão viking ou vítima para ambos os grupos é esta. Como você define o sucesso? Acontece que nesse paradigma de vencer ou perder, os vikings não são vitoriosos por nenhum critério que a maioria de nós classificaria como sucesso. Sobreviver ou vencer podem ser sinônimos de sucesso no meio da competição, do combate ou do trauma. Mas quando a urgência dessa ameaça é removida, simplesmente sobreviver não é viver. Como mencionei anteriormente, amor e a aceitação são necessidades inegociáveis de homens, mulheres e crianças e constituem sentimentos impossíveis de serem experimentados sem vulnerabilidade. Viver sem vínculo, sem amor e a aceitação não é vitória. O medo e a escassez abastecem o paradigma viking ou vítima e boa parte da tarefa de restituir a vulnerabilidade passa por examinar os gatilhos da vergonha. O que está abastecendo o medo do ganhar ou perder? Todos os homens e mulheres que abandonaram esse paradigma e se tornaram pessoas plenas falaram sobre o cultivo da confiança e do vínculo nos relacionamentos como um pré-requisito para se tentar uma maneira menos belicosa de envolvimento com o mundo. Um grande exemplo de como o vínculo pode curar e transformar é o trabalho feito pela Team Red, White & Blue, uma equipe de acolhimento dos veteranos de guerra. De acordo com seu estatuto, os membros acreditam que a maneira mais eficaz de impactar a vida de um ex-combatente é por meio de um relacionamento significativo com alguém em sua comunidade. O programa da organização aproxima ex-combatentes lesionados e voluntários locais. Juntos, eles almoçam, vão às consultas médicas dos veteranos, a eventos esportivos e participam de outras atividades sociais. Essa interação permite que os veteranos de guerra façam parte da comunidade, conheçam redes de apoio e encontrem novos interesses na vida. Meu interesse por esse trabalho não surgiu apenas com minha pesquisa, mas tem a ver com uma experiência extraordinária que vivi no trabalho com um grupo de veteranos e familiares de militares em um projeto sobre a resiliência à vergonha como parte de minhas aulas na Universidade de Houston. Esse trabalho me fez descobrir quanto podemos fazer pelos que voltam do campo de batalha e por que nossas opiniões e crenças sobre a guerra não devem nos impedir de estender a mão para eles com vulnerabilidade, compaixão e apoio. Trauma e viver com ousadia Todos tentamos entender por que algumas pessoas que sobreviveram a traumas em combate por violência doméstica, por abuso físico ou sexual, ou traumas ocultos mais igualmente destrutivos, como a opressão, a negligência, o abandono ou o excesso de medo ou de estresse, mostraram grande capacidade de recuperação e de vivenciar em vidas plenas, ao passo que outras tiveram suas trajetórias definidas por aquele evento. Estas podem vir a cometer a mesma violência que sofreram, passar a vida lutando contra um vício ou ser incapazes de escapar do sentimento de que são vítimas em situações em que claramente não o são. Depois de pesquisar a vergonha por seis anos, eu sabia que parte da resposta estava na resiliência à vergonha. As pessoas com maior capacidade de luta desenvolveram intencionalmente os quatro elementos que discutimos nos capítulos anteriores. A outra parte da resposta pareceu pouco clara para mim até eu começar minhas novas entrevistas sobre vulnerabilidade e plenitude. Se somos obrigados a enxergar tudo por meio das lentes do modelo viking ou vítima, como mecanismos de sobrevivência, pode parecer impossível ou mesmo fatal escapar dessa visão de mundo. Como esperar que alguém desista de um modo de ver e entender o mundo que lhe tem mantido vivo física, cognitiva ou emocionalmente? Ninguém é capaz de abrir mão de suas estratégias de sobrevivência sem ajuda consistente e sem o desenvolvimento de estratégias substitutas. Abandonar o escudo viking ou vítima exige o auxílio de um profissional, alguém que entenda o trauma. Os grupos de apoio também costumam ser úteis. Os participantes da pesquisa que sobreviveram a traumas e que abraçaram a proposta da vida plena falaram apaixonadamente sobre a necessidade de E se a importância da espiritualidade perpassou todas as entrevistas com as pessoas plenas, ela figurou como algo especialmente importante para os participantes que se consideravam não apenas sobreviventes do trauma, mas também um sucesso. Os escudos da superexposição Vejo duas maneiras de superexposição em nossa sociedade. A primeira é o que chamo de holofote e a outra é o invadir e roubar. Como vimos no capítulo sobre os mitos da vulnerabilidade, superexposição não é vulnerabilidade. Na verdade, o que ela provoca é isolamento, artificialidade e desconfiança. O escudo do holofote Para entender o holofote, precisamos saber que as intenções por trás desse tipo de exposição são múltiplas e incluem, muitas vezes, aliviar a própria dor, testar a lealdade e a tolerância em um relacionamento e ou forçar a intimidade em um novo contato. Infelizmente, o resultado do uso desse escudo é quase sempre o oposto do que pretendíamos. As pessoas se assustam e se retraem, aumentando nossa vergonha e nosso isolamento. Não é possível usar a vulnerabilidade para descarregar seu próprio mal-estar como uma medida da tolerância em um relacionamento. Eu lhe revelo isto e você não vai embora. Ou para acelerar uma relação. Simplesmente não ajuda em nada. Em geral, quando nos aproximamos de alguém e nos abrimos, revelando nossos medos, esperanças, dificuldades e alegrias, nós criamos pequenas possibilidades de vínculo. Nossa vulnerabilidade compartilhada joga luz sobre os lugares normalmente escuros. Minha metáfora para isso são as luzes pisca-pisca. Há alguma coisa mágica na ideia da luz pisca-pisca brilhando no escuro e em lugares inusitados. Elas são pequenas e uma única lâmpada praticamente não faz efeito, mas um conjunto inteiro de luzesinhas é bonito de se ver. É o contato harmonioso que as torna bonitas. Quando se trata de vulnerabilidade, contato harmonioso significa dividir nossas histórias com pessoas que conquistaram o direito de ouvi-las. Pessoas com quem cultivamos relacionamentos que podem suportar o peso de nossa história. Há confiança genuína? Há empatia mútua? Há compartilhamento recíproco? Podemos pedir o que precisamos? Essas são questões cruciais sobre vínculos. Quando expomos nossa vulnerabilidade a pessoas com quem não temos um vínculo genuíno, principalmente os segredos que nos causam vergonha, a reação emocional delas, e por vezes física, é muitas vezes recuar, se contrair, como se nós lançássemos um holofote em seus olhos. Em vez de um filamento de luzesinhas delicadas, nossa maneira de compartilhar a vulnerabilidade é ofuscante, invasiva e insuportável. Se estivermos do outro lado, recebendo isso, às vezes nos sentimos desgastados, confusos e, por vezes, manipulados. Não é exatamente a resposta empática que a pessoa que está contando a história esperava. Até para os que, como eu, estudam a empatia e ensinam como colocá-la em prática, é raro sermos capazes de permanecer sintonizados quando a superexposição de alguém violenta e ultrapassa o nível de interatividade conquistado pela relação. Viver com ousadia. Deixar as intenções claras, impor limites e cultivar vínculos. Grande parte da beleza da luz se deve à existência das trevas. Os momentos mais fortes de nossas vidas acontecem quando amarramos as pequenas lusezinhas criadas pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo e as vemos brilhar na escuridão de nossas batalhas. A escuridão se perde quando empregamos a vulnerabilidade para lançar um holofote sobre nosso ouvinte e temos como resposta a perda de vínculo. Então, usamos essa perda como constatação de que nunca encontraremos apoio, de que não somos merecedores, de que o relacionamento é ruim, ou, no caso da superexposição, para forçar um contato, que nunca teremos a intimidade que desejamos. O que não percebemos é que usar a vulnerabilidade não é a mesma coisa que ser vulnerável. É o oposto. É uma armadura. Às vezes, nem sequer temos consciência de que estamos nos superexpondo com estratégia de defesa. Podemos despejar nossa vulnerabilidade ou nossas histórias de vergonha no desespero para sermos ouvidos. Deixamos de escapar um segredo que está causando imensa dor simplesmente porque não conseguimos segurá-lo por mais um segundo. A intenção pode até não ser fazer isso para nos proteger ou para repelir as pessoas, mas o resultado de nosso comportamento vai ser esse. Quer estejamos do lado de quem desabafar ou do lado de quem escuta, o amor próprio é fundamental. Precisamos dar um tempo quando revelamos muita coisa rapidamente e praticar a auto-compaixão quando percebemos que não somos capazes de abrir espaço para alguém que nos ofusca com holofotes. O julgamento pode exacerbar o isolamento. Quando esse assunto surge, as pessoas me perguntam como decido o que e como compartilhar em meu trabalho. Afinal de contas, revelo muito de mim em minha carreira e com certeza não desenvolvi relacionamentos de confiança com todos vocês e com as pessoas das plateias a que me dirijo. Tenho meus próprios limites sobre o que compartilho ou não e sou cuidadosa com minhas intenções. Primeiro, só conto histórias ou experiências que já tenham sido trabalhadas e resolvidas. Não compartilho histórias íntimas nem com feridas ainda não cicatrizadas. Em segundo lugar, sigo a regra que aprendi no serviço social. Compartilhar algo pessoal para ensinar ou fazer um processo avançar pode ser saudável e eficaz, mas revelar informações como um modo de trabalhar seus problemas pessoais é inapropriado e antiético. Por fim, só me abro quando não estou tentando preencher carências. Acredito piamente que ficar vulnerável diante de um público mais amplo só é uma boa ideia se a informação compartilhada estiver ligada à cura e não às expectativas quanto às relações dos ouvintes. Quando perguntei sobre isso àqueles que compartilham suas histórias por meio de blogs, livros e palestras, descobri que eles pensavam de maneira muito parecida em suas abordagens e intenções. Não quero que o medo dos holofotes impeça ninguém de falar de suas dificuldades, mas tomar cuidado com o que se conta. Por que se conta e como se conta é fundamental quando o contexto é de um público mais amplo. Todos somos muito gratos pelas pessoas que escrevem e falam de seus problemas, fazendo com que nos lembremos que não estamos sozinhas. Se você se reconhece neste escudo, pergunte-se a si mesmo quando estiver querendo compartilhar histórias pessoais. Por que estou contando isto? Que resultado eu espero? Que emoções estou experimentando? Minhas intenções são alinhadas com meus valores? Há algum resultado, reação ou falta de resposta que irá ferir meus sentimentos? Há algum resultado, reação ou falta de resposta que irá ferir meus sentimentos? Essa minha exposição está a serviço da criação de um vínculo? Estou pedindo às pessoas em minha vida aquilo de que genuinamente preciso? O escudo invadir e roubar Se o holofote tem a ver com usar mal a vulnerabilidade, a segunda maneira de superexposição tem a ver com a prática de usar a vulnerabilidade como ferramenta de manipulação. Uma atitude de invadir e roubar é desorganizada, não planejada e desesperada. O invadir e roubar empregado como armadura tem a ver com invadir as fronteiras sociais das pessoas com informações íntimas e então roubar toda a atenção e energia possíveis. Vemos isso com mais frequência nas culturas das celebridades em que impera o sensacionalismo. Infelizmente, professores e inspetores escolares me disseram que veem esse comportamento com muita frequência, até mesmo em alunos do ensino fundamental. Diferente do holofote, que pelo menos procede de uma tentativa repleta de carência de confirmar nosso valor, essa suposta revelação de vulnerabilidade contida no invadir e roubar parece menos verdadeira. Em minhas investigações com pessoas que desenvolvem esse comportamento, pude constatar que a motivação que está por trás dele é o desejo de atenção. É claro que as questões de valorização estão por trás do desejo de atenção, mas em nosso mundo de mídias sociais é cada vez mais difícil identificar o que é uma tentativa verdadeira de contato e o que é puro exibicionismo. De um jeito ou de outro, não se trata de vulnerabilidade. Viver com ousadia, questionando as intenções. Toda essa autoexposição de que falamos tem um perfil unidirecional e, para aqueles que se desenvolvem nela, uma plateia parece ser mais desejável do que um contato íntimo. Se estivermos envolvidos em um esquema invadir e roubar, acho que as perguntas a serem feitas são as mesmas da parte sobre o holofote. Também considero importante indagar que necessidade está por trás desse comportamento. E estou tentando atingir, machucar ou me relacionar com alguém especificamente e é este o jeito certo de fazê-lo? O escudo zigzaguear Zigzaguear é a metáfora perfeita para a maneira como gastamos uma energia enorme tentando driblar a vulnerabilidade quando custaria muito menos esforço encará-la de frente. A imagem também transmite quanto é inútil pensar em zigzaguear diante de uma coisa tão extensa e exaustiva quanto a vulnerabilidade. Zigzaguear nesse contexto significa tentar controlar uma situação dando as costas para ela fingindo que não está acontecendo ou até mesmo fingindo que você não se importa. Costumamos nos desviar do conflito, do desconforto, da possível confrontação, do potencial de passar vergonha ou ser magoado ou da crítica, seja a autocrítica ou a que os outros nos dirigem. Zigzaguear pode levar um indivíduo a se esconder, fingir, evitar, procrastinar, culpar e mentir. Tenho uma tendência a querer zigzaguear quando me sinto vulnerável. Se preciso fazer uma ligação difícil, tento examinar antes todos os ângulos possíveis. Começo a rascunhar um e-mail achando que nessa situação escrever é melhor. Ou então me convenço de que devo esperar. ou penso em mil outras coisas para fazer. Fico indo e voltando até ficar exausta. Viver com ousadia, estar presente, prestar atenção e seguir em frente. Zigzaguear é cansativo e correr de um lado para o outro para evitar alguma coisa não é uma boa maneira de viver. Enquanto tentava descobrir ocasiões em que zigzaguear pudesse ser útil, pensei no conselho de um senhor que recebi quando era criança. Um dia meus pais levaram meu irmão e eu para pescar nos rios que atravessam alguns pântanos no estado da Louisiana. O homem que nos deu acesso à propriedade disse, se um crocodilo aparecer, saiam correndo em zigzag. Os bichos são rápidos, mas não são bons de curvas. Segundo especialistas do Zoológico de San Diego podemos facilmente correr mais rápido que um crocodilo, fazendo ou não zigzag. Eles alcançam uma velocidade máxima de 16 ou 17 km por hora e não conseguem correr durante muito tempo. Os crocodilos dependem de ataques surpresas, sem que precisem caçar sua presa. De certa maneira, eles parecem com os gremlins que moram nos pântanos da vergonha e nos impedem de sermos autênticos e vulneráveis. Portanto, não precisamos zigzaguear. Temos apenas que estar presentes, atentos e seguir em frente. O escudo desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Se a sua decisão for entrar na arena e viver com ousadia, prepare-se para dar a cara à tapa. Não importa se sua grande ousadia for um artigo para o jornal da escola, uma promoção no emprego ou vender uma peça de cerâmica que você fez. Estará na mira de alguma desconfiança ou de alguma crítica. Pode até encontrar pela frente algum autêntico espírito de porco. Isso porque a desconfiança, a crítica, a crueldade e a frieza são ainda melhores do que uma arma dura. Elas podem ser transformadas em armas que não apenas mantêm a vulnerabilidade à distância, mas também podem ferir as pessoas que são vulneráveis e colocá-las em situação difícil. Se somos o tipo de pessoa que acha que vulnerabilidade não é para mim, nada pode nos fazer sentir mais ameaçados e mais incitados a atacar e envergonhar os outros do que alguém vivendo com ousadia. A ousadia produz um espelho incômodo que reflete nossos próprios medos de aparecer, criar e deixar que nos vejam. Quando me refiro à crítica, não estou falando de feedback oportuno e do debate construtivo nem da discordância a respeito do valor ou da importância de alguma manifestação. Estou falando das depreciações gratuitas, dos ataques pessoais e das reclamações infundadas a respeito de nossas motivações e intenções. Quando me refiro à desconfiança, não estou falando do questionamento ou dos ceticismos saudáveis. Estou falando da depreciação agressiva que leva à consideração irracional do tipo que coisa idiota ou este é um projeto fadado ao fracasso. A frieza é uma das formas mais extremas de depreciação. Ah, tanto faz. nada a ver. Quem quer saber disso? Para algumas pessoas, é quase como se o entusiasmo e a energia criadora tivesse se tornado um sinal de ingenuidade. Na introdução a este capítulo, falei da adolescência como o ponto de partida para a corrida para o arsenal. A desconfiança e a frieza são comuns no ambiente das escolas. Todos os alunos no colégio da minha filha usam casaco com capuz todos os dias, mesmo se estiver fazendo 35 graus do lado de fora. O capuz não apenas funciona como escudo contra a vulnerabilidade por ser um acessório descolado, mas estou certo de que a garotada o enxerga como um manto de invisibilidade. Os jovens literalmente desaparecem dentro do casaco. É uma maneira de se esconderem. Com a cabeça sobre o capuz e as mãos no bolso, eles se isolam de qualquer envolvimento, frios demais para se importarem. Na vida adulta também podemos nos proteger da vulnerabilidade por meio da frieza. Não queremos que nos achem espalhafatosos, muito crédulos, preocupados ou ansiosos. Nos vestimos mais capuzes com a mesma frequência que os mais novos, mas podemos usar títulos, formação, origem e posição social como alças do escudo desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Posso falar com você dessa maneira ou ignorá-lo por ser quem eu sou e por fazer o que faço. E nesse escudo, as alças podem ser consideradas manifestações de não conformismo e rejeição aos modelos convencionais de status. Eu o desprezo porque você se vendeu e passo o dia trabalhando num cubículo. ou eu sou mais importante e interessante porque recusei as armadilhas de uma educação refinada e do emprego formal, etc. Viver com ousadia, andar na corda bamba, praticar a resiliência à vergonha e avaliar a realidade. Ao longo de um ano, entrevistei artistas, escritores, gestores empresariais, religiosos e líderes comunitários sobre esses temas, questionando como eles aprenderam a aceitar a crítica construtiva, ainda que fosse difícil de ouvir, filtrando os ataques mal intencionados. Basicamente, eu queria saber como eles mantêm a coragem para continuar firmes na arena da vida. Quando paramos de nos importar com o que as pessoas pensam, perdemos a capacidade de criar vínculos. Quando somos moldados pelo que as pessoas pensam, perdemos a vontade de ser vulneráveis. Se ignoramos toda crítica, perdemos um importante feedback. Mas, se nos sujeitamos à hostilidade dos outros, nosso ânimo será esmagado. É como a travessia do equilibrista sobre a corda bamba. A resiliência à vergonha é a vara de equilíbrio e a rede de segurança são as poucas pessoas em nossas vidas que nos ajudam a verificar a validade da crítica e da desconfiança. Sou muito visual, por isso mantenho em minha escrivaninha a foto de uma pessoa se equilibrando na corda bamba para me lembrar de que meu esforço para permanecer receptiva e, ao mesmo tempo, manter os limites em seu lugar recompensa a energia investida e o risco. Os participantes da pesquisa que usaram a crítica e a desconfiança no passado como um modo de se protegerem da vulnerabilidade falaram com sabedoria sobre sua transição para a vida plena. Muitos contaram que seus pais moldaram seus comportamentos na infância e na adolescência e que não tinham consciência de quanto os imitavam até que começaram a investigar o próprio medo de ficar vulnerável, tentar coisas novas e se envolver. Essas pessoas não eram ególatras que têm prazer em insultar os outros. Na verdade, elas eram mais exigentes consigo mesmas do que com outras pessoas. Portanto, sua depreciação não era somente exigida para fora, ainda que admitissem usá-la com alguma frequência como forma de diminuir os próprios complexos. Nas entrevistas, os homens e as mulheres que se definiram como críticos sofriam por se sentirem desprezados e invisíveis. Criticar era uma maneira de ser ouvido e quando perguntei a essas pessoas como elas passaram da crítica maldosa para a crítica construtiva e da desconfiança para a contribuição, elas falaram de um processo muito semelhante à resiliência à vergonha. Entender o que motivava seus ataques, o que representava seu senso de valor próprio, conversar sobre isso com as pessoas em que confiavam e pedir aquilo de que precisavam. Muitos tiveram que mergulhar fundo na questão da frieza. De que maneira parecer uma pessoa fria se tornou um valor desejável e qual foi o custo de fingir que as coisas não importam? O medo de ser vulnerável pode desencadear crueldade, crítica e desconfiança em todos nós. Assumir a responsabilidade pelo que dizemos é o modo de verificar nossas intenções. Além de andar na corda bamba, praticar a resiliência à vergonha e formar uma comunidade segura que me apoie, quando eu me sentir atacada ou magoada, adotei duas estratégias adicionais. A primeira é simples. Só aceito e levo em consideração comentário de pessoas que também estejam na arena. Se você não está ajudando, não está contribuindo nem está lutando contra seus próprios gremlins. Não estou nem um pouco interessada em ouvi-lo. A segunda estratégia é simples. Carrego uma pequena folha de papel em minha carteira com os nomes das pessoas cujas opiniões sobre mim importam. Para estar nesta lista é preciso que você me ame por minhas forças e minhas dificuldades e seja o que chamo de amigoestria, uma relação que foi expandida e estendida de tal forma que se tornou parte de quem nós somos. como uma segunda pele e com cicatrizes para comprovar isso. Em geral, temos bem poucas pessoas que se credenciem para essa lista. O importante, porém, é não descartar os amigosestria para ganhar a aprovação de estranhos que estão sendo maldosos. Maldosos. Maldosos.